Olá, meu povo! Como é que tá vocês? Madu, o que que aconteceu? Madu, o que que é isso aí? Quem foi que morreu? Gente, é o seguinte, né? Agora de tarde, a Fábia Lopes perdeu a mãezinha dela, a dona Nazira Carvalho. O adulto conhecia, conhecia muito a dona Nazira, conversava muito com ela no Instagram. Ela era uma pessoa, gente, maravilhosa. Inclusive, me pegou muito de surpresa, por isso que eu fiquei assim, meia triste. Me pegou muito de surpresa, porque quem tava doente era o esposo dela. É tanto que em outubro do ano passado, a Fábia esteve aqui no Brasil, né, pra visitar a mãe dela de surpresa. Chegou de surpresa, a dona Nazira nem sabia. Pra dona Nazira, assim, foi um choque quando a Fábia Lopes apareceu no portão de casa. E a Fábia veio, assim, pra dar uma força pra dona Nazira, Porque o esposo da dona Nazira tava muito doente. Pra você ver, dona Nazira dia e noite cuidando do marido, e cuidando das coisas, e... E acabou indo hoje, partindo hoje, 28 de fevereiro, né? Eu recebi essa notícia muito surpresa, com muita surpresa. E até agora, parece assim, que não é verdade. Parece assim, eu não conversava muito. A última vez que eu conversei, com a dona Nazira faz mais ou menos um mês. Mais ou menos um mês. Mas ela tava assim, eu sempre mandava, assim como eu mando pra todos os meus brilhantes, do Instagram, vídeo novo, alguma novidade. Eu sempre mandei pra dona Nazira também, ela sempre mandou coraçãozinho, sempre botava uma frase, depois eu vejo. Na hora que eu tiver um tempinho, eu vejo. Sempre foi muito... Ela sempre respondeu, ela nunca foi uma pessoa anônima, entendeu? Aí vocês querem saber quem é a Nazira. Pois muito bem, quando a Célia, mãe da Thaís, princesa, botou aquela divulgação, que ela tava precisando de uma pomada pra filha dela, que a filha dela tinha aquela epidemose bolhosa, Eu me lembrei que a Fábia Lopes tinha uma campanha lá nos Estados Unidos, lá na Flórida, que mandavam, elas arrecadavam os curativos pra mandar aqui pro Jardim das Borboletas, viu? A ONG e o Jardim das Borboletas. E tratavam, essa ONG, tratavam exatamente da doença da Maria Thaís, princesa. Então, quando eu vi a Célia falando daquele problema que a Thaís tinha, como eu tinha amizade com a dona Nazira, e sabia que a Fábia Lopes fazia, juntamente com a Mel, com a Vivian, com muitas delas lá, porque são todas amigas, elas faziam uma campanha pra mandar os curativos aqui pra ONG. Eu falei com a dona Nazira, no mesmo dia que a Célia botou aquele apelo dela, eu falei com a dona Nazira, a dona Nazira passou pra Fábia Lopes, a Fábia Lopes entrou em contato comigo no meu Instagram, eu contei toda a situação, mandei o vídeo da Célia pra Fábia. Naquele mesmo dia, a Fábia viu o vídeo, me mandou o telefone da ONG, eu passei com a Célia, dois dias depois, a Thaís, princesa, já estava recebendo todo o tratamento que ela tanto precisava. E tudo isso aí, gente, eu agradeço a dona Nazira, foi ela o pivô, foi ela que, a cabeça, foi ela que encaminhou tudo, entendeu? Eu só tinha, graças a Deus, eu tinha amizade com a dona Nazira, e através da dona Nazira, foi pra Flórida, foi pra outro lugar, voltou pro Brasil, foi pra São Paulo, aonde até hoje, graças a Deus, a Thaís, princesa, tem todo o tratamento, né? Inclusive, sexta-feira, a presidente da ONG, Jardim das Borboletas, esteve sim na casa da Thaís, na casa da Célia, onde parabenizou muito a Célia, por a Célia cuidar muito bem da filha dela, né? Ficou muito feliz do tratamento, e daí, agora eu aproveito e digo, você que tem dinheiro, que manda dinheiro pra construir casa, pra botar fogo nas casas, pra comprar bicicleta, bicicleta é um transporte pra quem trabalha, pra quem estuda, né? Mas você que aí, que tá construindo casa, pra quem não precisa, pra quem não quer trabalhar, ajude, ajude a ONG, Jardim das Borboletas, porque essa ONG ajuda crianças, pessoas, adolescentes, idosos, doentes, com epidermose bolhosa. Você que conhece a Maria Thaís Princesa, você vai saber que tipo de doença é. E tem outros problemas dermatológicos que a ONG Jardim das Borboletas ajudam pessoas de graça. Mas se você, você, que gosta, viu Dona Maria de Jesus, a senhora que mora lá na Suíça, que vive mandando dinheiro pra fazer tratamento de bebum, que anda mandando dinheiro pro Gobel, que é uma pessoa aposentada, que já ganhou casa, agora ganhou outra, agora quer que todo mundo mande dinheiro pra ele fazer o muro, porque os boi andam entrando dentro do terreno dele lá, ajudem a ONG Jardim das Borboletas, em nome de Dona Nazira Carvalho, em nome da Fábia Lopes, em nome da Maria Thaís Princesa, em nome de muitas crianças crianças que têm epidemose bolhosa, que são feridas, molhas de água pelo corpo, que muitas vezes a ONG tem que apelar, porque não tem o dinheiro pra fazer o tratamento, mas elas não podem deixar aquela criança sem tratamento. você que gosta tanto de ajudar a malandro, a construir, né? A construir, a comprar carro, né? Gente aí querendo cuidar de bebum, como eu já falei, ao invés de você estar mandando dinheiro pra cuidar de bebum, mande dinheiro pra cuidar de crianças que sem querer nascer com aquela doença. Porque bebum, pra se curar, só criando vergonha na cara. Tem muito malandro também, que anda se aproveitando de dinheiro que manda pra curar bebum, né? Malandro é malandro, mané é mané. Eu tô é de olho, eu tô é de olho nesses mané aí, que o fulano tá doente, precisa fazer exame, ó, e o dinheirinho entrando no bolso. Ó, é isso aí, minha gente. Então fica aqui, os meus sentimentos pra família da Fábia Lopes, os meus sentimentos pra toda a família da dona Nazira Carvalho. Muito obrigado, dona Nazira, onde a senhora estiver, por toda a ajuda que a senhora deu pra ONG Jardim das Borboletas e pra toda a ajuda que a senhora conseguiu com que os brilhantes descem pra Maria Thaís Princesa. Que Deus acompanhe, que Deus atenha muita luz, luz no coração de toda a família. E é isso aí, boa noite, minha gente. Fui.